João Guilherme Ávila recebeu um beijo na boca de sua namorada Larissa Manoela no evento de lançamento do seu livro João Sendo João, meu mundo, que já está disponível em todo o Brasil. A Larissa Manoela se declarou dizendo, não canso de dizer que você é o menino dos meus sonhos e que eu tenho muito orgulho da pessoa maravilhosa que você é. Parabéns por mais essa conquista, você merece o mundo, amo você, hashtag João Sendo João. O João Guilherme também falou do lançamento, dizendo dia mais que especial, lançamento do meu livro João Sendo João, família, amigos e os melhores fãs do mundo. Momentos que nunca mais vai sair do coração, amo, você expostou esta foto com a sua fã dizendo amor maior do mundo, João Sendo João. A Larissa Manoela usou com Pietro e sendo produzida pelo amorinho nessas fotos aí, olha só. Larissa Manoela de bota. E é o seguinte, a seguir vocês vão ver no Snapchat da Larissa aí a seguir, gente. Olha, um Snapchat sensacional, porque eu achei muito legal o carinho da Larissa Manoela e o do João Guilherme e tal com os fãs, não é, de explicar porque eles foram vistos sem aliança. Porque já tinha muita gente falando que Jolari tinha acabado e tal. E eles resolveram explicar. Eu acho legal porque eles não são obrigados a ficar dando explicação, né? Isso mostra que eles são gente boa, que eles se preocupam com seus fãs. E vocês conferem a seguir aí. Não deixe de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e até a próxima. Mas olha o Snap aí que eu achei um dos Snaps mais sensacionais que Jolari fez nos últimos tempos. Olha só. Você pode, por favor, me dar atenção? Calma, agora tô jogando. Já disse. Ai, que bonitinho. E se vê? Olha aqui. Ô, meu Deus! E aí, gente, tudo bom com vocês? Resolvi voltar para falar uma coisa para vocês que estou vendo que está repercutindo muito. Sobre nossas queridas mãozinhas no Teleton. Por quê? Porque estava sem aliança. Bom, o João Guilherme já explicou, mas para deixar esclarecido de uma vez só. A querida avózinha do João Guilherme perdeu a aliança dele ontem. Ou seja, não foi porque a gente brigou, porque aconteceu alguma coisa. E sim porque realmente a aliança foi perdida. Aí o que aconteceu? A gente resolveu tirar, né? Até a gente providenciar uma próxima. Mas, por algum milagre do Senhor, a aliança apareceu e a querida avó do João Guilherme achou. E tá aqui! Sim, está aqui, ó. Está aqui, gente. Está no dedo. Mostra que está no seu dedo e que tá tudo certo, gente. Tá no seu dedo. Tem um encaixe aqui, ó. Tá tudo certo. Então é isso. Parem de ficar doidos falando que a gente não tá mais junto. Que a gente não tá mais usando aliança. E sim porque foi por esse motivo. E é isso. Tá tudo certo. Eu tô de volta com a minha aliança, João Guilherme. Graças ao bom Deus. E de tanto a gente pedir pra essa aliança aparecer, tá? Com a aliança na mão.